Os Jogos Olímpicos são países, aqui são universidades, são mais de 300 universidades e há 64 coisas de países e portanto têm uma ideia da complexidade do interface, porque cada universidade é um interlocutor e portanto isto, não sendo os Jogos Olímpicos, que obviamente não são, tem uma complexidade que não é assim tão afastada como isso. São jogos que ocorrem de dois em dois anos na Europa inteira e portanto o número de academias que faz esta organização é muito pequeno e a competição é intensa, aliás nós em Coimbra temos ainda por cima uma característica que é muito rara, é que aqui uma parte substancial da organização é feita pelos estudantes, isso não ocorre praticamente mais lá de nenhum da Europa, nós não temos bem noção de que isto que até é relativamente comum em Portugal e particularmente em Coimbra, se os estudantes organizarem o desporto, na maior parte das universidades não ocorre, o que ocorre é que são serviços da universidade, é mais um setor da universidade trata disso, aqui não, são os estudantes que tratam da maior parte e portanto, embora a universidade na organização direta dos jogos tenha um papel central, mas esta participação dos estudantes de facto é absolutamente inédita, portanto há aqui muitos aspectos que tornam únicos estes jogos aqui. Eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Reitor, com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, o Sr. Presidente da Federação Académica do Desporto Universitário e com o Presidente da Associação Académica de Coimbra há dois anos, quando me apresentaram pela primeira vez os jogos desportivos universitários, como um grande evento, o maior evento multidesportivo que alguma vez aconteceu em Portugal e o grande objetivo da Universidade de Coimbra era a requalificação deste espaço como grande legado para a cidade e para a universidade. É importante ver como estes jogos vão ser também um ponto de inflexão, não só para a cidade de Coimbra e para a Universidade de Coimbra, mas para todo o desporto universitário. Sentimos que ao longo destes dois anos também, com o aproximar deste grande evento, que toda a gente entende vai ser um evento verdadeiramente emblemático e fundador de uma nova forma de ver o desporto universitário, todas as instituições do ensino superior em Portugal veem agora que as carreiras doais, a importância dos atletas estudantes, dos seus estudantes que são atletas de alta competição ou também todas as componentes de ócio e de lazer são absolutamente fundamentais. E isto vem casar de forma muito importante com as nossas unidades de apoio ao alto rendimento escolar do ensino básico e secundário e temos uma aqui ao lado, a Escola Silva Gaio, que vai funcionar também numa parceria com a Universidade de Coimbra, com o grande quartel general da organização destes Jogos Europeus Universitários. É sem dúvida uma grande empreitada, tendo em consideração que vamos ter aqui só em atletas quase 2 mil atletas por dia. A isto acresce todo o staff que os acompanha, os árbitros técnicos e, portanto, para uma cidade com uma dimensão como Coimbra é grande, mas, por outro lado, foi um grande desafio e penso que teremos aqui um grande ambiente na cidade, uma vez que foi possível espalhar toda esta gente e estes jovens pela cidade e iremos ter aqui, eu penso, um clima único de ter, da mesma forma que temos durante o ano, uma cidade universitária cheia de estudantes, vamos ter uma cidade cheia de atletas e estudantes. Alô, cá estão Jogos, mais presentes. A URG, A URG. A URG. A URG. A URG. Obrigado.